Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por assistir, aproveita, deixa o seu like, compartilha, aperte o sininho, porque ó, toda semana tem música de banheiro. E hoje eu tenho a honra, sem milindres, sem mimimi, sem puxação de saco, é a mais pura verdade. Eu tô com um dos maiores ídolos da música brasileira, é meu ídolo, eu sou fã, ele é ídolo, confunde tudo. A melhor que você me contou na sua casa, era um dia que você pôs um mendigo dentro da tua casa pra tomar banho. Porra, gente, vai ter uma coisa. Essa é genial. Eu não quero, pra mim, eu não faço, eu acho que a música, ela não tem coisa simples ou fácil, ela tem coisas agradáveis e não agradáveis. Crigo! Crigo! Que honra ter você aqui, cara. Você sabe que eu quase tingi o cabelo, já te contei isso algumas vezes. Eu já quase tingi o cabelo, minha mãe não deixou, cara. Pra você ver como você foi referência na década de 90, não, agora eu tô cabelinho raspado, mas nem por isso. Você não sabe, você ainda tem cabelo, meu tá acabado. De tanto eu mexer? É, eu te mostro, apesar que ele tá cheio. Ah, você tem cabelo, pô. Eu sou um dos únicos que hidratou o cara. Você cuida até hoje. Eu cuido até hoje. Tem uma pessoa que cuida, um beijo, tia Cláudia, e seu tio Cícero, que cuida a gente lá, no Stratos. Ela já fez o comercial. Tcharam! Tling! Ó o Jabá! Ó o Jabá. Isso aí é coisa de Chacrini. Chacrini não é, também. Não, não, né? Só esse Simonó que falou isso aí. Você vai assistir o filme? Eu vou assistir, cara. Eu lembro que quando, sem homofobia nem nada, na época, meu pai, por ter uma criação militar e tal, meu avô fez parte da Revolução de 32, meu pai era de 64. E daí, quando eu pintei o cabelo, no início desalta, assim, porque o Mamonas havia pintado, e porque o Rodriguinho pintou e ficou muito legal. O Rodriguinho foi o primeiro. Ah, foi o primeiro. Ah, achei que você tinha sido. Não, não. Ele é o primeiro, Rodriguinho. E ficou muito legal, Rodriguinho, ter o cabelo pintado andando de patins. Porque o Rodriguinho é um ar louco. Bem louco. Ele entrou na Gazeta, mano. Tinha um pátio na Gazeta, onde era a gravação. De patins. De patins. É. E com o cabelo pintado. O Bonet, assim, ao contrário, ele sempre foi visionário, né? Ele acompanhava muito, ele acompanha até hoje muito o lado de fora. Não tem nada aço. Antenadíssimo. Além de ser um bom produtor, não tem nada disso. Daí eu gostei. Eu falei, você acha que o meu também rola? Porque o dele também era parecido com o meu um pouco. Falei, o rosto, a pele, a cor e tal. Falei, acho que vai rolar. Aí levei meu irmão. Só que meu irmão, ele é sambista também, mas não era artista dresalto. Daí ele pintou de vermelho pra me dar uma força, que ele trabalhava de segurança comigo, e eu pintei de amarelo. Chegando em casa, meu pai tava pouco água, né? Pouco água. Pouco, pouquinho, pouca coisa. Sentado no sofá assim, né? Pô, a gente chegou tudo feliz. O pai, o que você achou? Ele vai falar assim. Dois viados. Na lata. Na lata, sim. Depois, com a consequência do trabalho, o crescimento dele, ele até queria fazer um boneco loiro e um moreno na minha época de auge. A favela? A vida muda, né? Mas você sabe que meu pai também tinha umas coisas que... Meu pai não deixava eu usar polchete. Sim. Até aí tudo bem, pai. Obrigado. Nada contra. Mas eu usei. Você usou? Eu não deixei. Hoje eu uso uma bolsinha. Meu pai não deixava furar a orelha. Furei depois de grande. Meu pai também não. Mas eu acho que é época deles. É época. Total. Meu pai do interior também foi criado numa... Teve uma educação rígida. E boné. Ele falava assim, ó. Coisas de vagabundo. Coisas de vagabundo. Vagabum! E meus primos usavam? Eu pequeno não sabia? Não, era legal. Era legal pra caramba. Não consigo entender, cara. Até hoje. Porque na verdade, eles tinham até uma outra ideologia já, eu creio. Que eles já não eram tão radicais assim. Mas por cumprir aquela educação que os pais nos deram, eles achavam que eles estavam fugindo da métrica de ser pai. Porque ser pai é difícil. Quando meu pai morreu, eu falei, pô, como é que é mesmo? Eu já era, pai. Mas eu não sabia. Você foi pai novo, né? Eu fui pai com 22. Novíssimo. Então, mas quando meu pai faleceu, eu tinha... Meu filho mais novo nasceu, fez... Meu pai morreu quando meu filho mais novo tinha 2 anos. Eu já tinha 25 aí. Cara, eu tinha plena convicção que eu já tinha 3 filhos aí. Plena convicção que eu já sabia o que era ser pai. Mano, quando ele morreu, me deu um branco. Eu falei assim, cadê o fascículo, cara? Como é que é agora? Você acha que se sentiu sozinho? Tipo... Eu acho que às vezes até tem umas perguntas que eu me sinto até hoje. É, né? Ah, é? Tem umas coisas que ele poderia me falar que eu não sei. Que eu falo assim, peraí que eu vou procurar no Google. É, e não tem, né? Esse que é o problema. O problema é que não tem. Não tem porque ele morreu. Mas, ó, eu conheço... Tenho a honra de conhecer a família do Krigo. Que te amam também. Nossa, eu amo muito todos eles. E você é um baita de um pai, você é um puta de um marido. E um super-homem que ninguém sabe. Você faz umas coisas, você tem umas histórias. A melhor que você me contou na sua casa é no dia que você pôs um mendigo dentro da tua casa pra tomar banho. Porra, querido, mas tem ruim depois. Essa é genial. Deu ruim também. Tem, deu ruim, né? Deu ruim. Cagou na calçada. Eu fui mal também aquele dia. Não, não foi mal, cara. Eu não acho que você foi mal. Mostrei o óculos esquerdo. Eu não faço isso. Longe de mim, mas eu sei que tem gente que faz. Então você não pode fazer. Ah, pô, você ajudou o cara. O cara bagunçou tudo. Não, o cara cagou na calça. Mas a minha mulher falou assim, tipo assim, não foi bem eu que fiz isso. Ela falou, tira ele de lá. Ele fez cocô na calçada. Ele tá abusivo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra assistência social da prefeitura pra vir buscá-lo. Beleza. Daí a assistência social veio. E ele não quis ir. Falou a pirulha e falou, não, vai ficar aqui. Daí a minha mulher falou assim, dá um jeito. Arruma um jeito de tirar ele. Eu falei assim, a única forma de tirar alguém de algum lugar é... Eu acho que é assim. É a expulsão. Eu já tinha visto isso no jornal. Tipo assim. E o cara... Tava naquela época daquele enxame, ele tacando fogo no coletor. Eu não iria fazer isso. Óbvio que não. Pra você que não tá entendendo nada, o Krigor abriu a porta da casa dele pro mendigo tomar banho e jantar. Ele deu comida. É. Poderia ter dormido. Deu uma estadia pro cara. Cagasse no banheiro. Sabe o que o cara fez? O cara saiu. Pode falar cagar, não tem problema. Pode cagar. Pode. Ele ia cagar. O cara saiu. É a mesma coisa. Limpinho. Sabe livre. E cagou, né? Jantado. E cagou na calçada do Krigor. Ah, pelo amor de Deus. Na calçada. E não queria sair. Cagou lá. Cagou e veio todo lado da bosta e ficou lá. Mas, tipo assim, eu acho, de certa forma, o que ele fez ali é um costume que ele já tava tendo há muito tempo, porque ele já tava morando na rua há muito tempo. Então, depois eu entendi. Era o banheiro dele. Era o banheiro dele. Na verdade, eu acho que ele não quis nem incomodar tanto de cagar. Falei, não vou. O cara já me deu banho, já me deu comida, não vou cagar. Eu acho que a sociedade tem feito isso. É porque a sociedade também não abre muito espaço. Ela vê uma pessoa suja, ela não sabe o grau de cultura da pessoa. Ou se ela precisa de alguma coisa. Se eu tiver alguma coisa pra ajudar, uma roupa. Eu sei, eu tô falando que nem todo mundo tem que levar todo mundo pra casa. com a tua mamãe. Claro. Que não é isso. Que você pode até se expor e o cara me roubar a sua casa. Porque hoje o cara não tem. É demais, é. Mas, na época, no caso, foi a primeira relação que eu tive. Não tem só isso. Você já deu blusa. Tem uma história de um senhor. Você dá uma jaqueta, né? Dá chuva. Eu tinha acabado de grande. E um senhor, um senhor que tava passando na tua rua, andando devagarinho, você falou que ia pegar um ônibus. Você falou, não, não, não. Dá seu endereço, você paga um Uber. Você chamou um Uber. Não, ele tava de moleta. Tava de moleta. Tava de moleta. Isso aí foi em São Gaetano. Ele tinha acabado de sair do hospital. As pessoas não quiseram cuidar dele porque ele tinha, havia bebido. Pô, o cara já tá todo ferrado. A melhor coisa é beber um negócio assim. Mas acho que ele passou. Daí, ele falou assim, não, bêbado desse jeito a gente não atende, não. E ele tava com o pronozeiro quebrado. Não dava pra andar nem com a moleta. E daí ele falou num outro bar assim, né? Eu falei assim, pô, mas o senhor tá bêbado desse jeito. Ele falou, eu tô bêbado por causa da dor. Porque eu tô sentindo que eu queria um medicamento. Então, eu sabia que... Anestesia é natural, né? Não é pra tudo. Tá bom, tá bem. Aí eu falei assim, eu não posso levar o senhor agora porque eu tenho que levar meu filho pra aula de música. Mas pega esse Uber aí. Liguei pro Uber. O Uber levou lá. Mas isso aí é um emérito, eu acho. Não deveria ser, mas é. É, pode ser. Mas é porque as pessoas não fazem. E eu assim, e pra mim isso é uma escola. E eu também não fico falando e você não fala tudo que você faz. E não precisa. Não, a gente conversa e dá até risada. Porque tem momentos engraçados. Exatamente. Mas de vez em quando eu também ajudo um ao outro. Porque é impossível eu sozinho, você sozinho, mudar o mundo todo. Meu orelshidado é complicado. É isso. É o meu termômetro é meu olho. É isso, né? Quando eu falo assim, o que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros. É isso. E às vezes eu vejo que tá fácil pra me ajudar ali. Não tá. É isso. Aí se você ajuda uma pessoa, imagina só se cada um ajudar uma pessoa. Aí a gente muda o mundo. O mundo, exatamente. Eu acredito nisso. Eu acredito que tem gente que tem terras, que não consegue ver o final dela na linha do horizonte. E tem gente que não tem uma moradia. O quintal de uma comunidade é o quintal de todo mundo. Saiu pra fora de casa, é o quintal. É o quintal, é isso. Entendeu? E são pessoas que a gente deveria... A gente tinha que conviver harmoniosamente com todo mundo. Na verdade, a gente convive, né? A gente tá falando na gente. A gente ser humano. A gente que tá assistindo. A gente. A gente. A gente. A amplia. A gente vive isso. Você é um cara sensacional. E tem... Agora, eu quero fazer uma pergunta do roteiro. Que legal. Eu ia usar agora esse papel. Não, vamos gravar primeiro, depois eu te empresto. O Crígor. Eu te trouxe no meu banheiro... Literalmente nas entrevistas. Literalmente nas entrevistas. Eu te trouxe no meu banheiro porque eu acho que o banheiro é um lugar onde a gente relaxa. Acústico. Acústica pra música é muito boa. Ótimo. E a Mandu Costa falou isso no Jô. E é por isso que veio essa ideia. Ele falou que o melhor lugar que ele toca violão... Fantástico. É no banheiro da casa dele. Acho que ele toca em todo lugar. Ele tem uns 20 minutos. Exatamente. A pergunta do Jô foi exatamente essa. Você toca em todos os lugares. Mas qual o melhor que você... Ele falou em casa ou no banheiro? O primeiro dia eu vou te contar uma coisa. Eu não vi essa entrevista. Apesar de acompanhar tanto um quanto o outro. O Jô e o Amandu. Mas eu gosto de gravar a vinheta pra fazer shows no banheiro. Porque em primeiro lugar, não sabe nenhum som de fora. E a pessoa entende exatamente o que eu falei. Porque eu tenho um problema de fonética. Porque eu falo um pouco anasalado. Canto também. Você vê como uma das vozes mais bonitas do Brasil vai falar pra mim que tem um problema. Que problema bom que você tem, cara. Que graças a Deus. É um diferencial. Não, mas é um problema. Não, você tem um estilo de cantar. Pelo amor de Deus. Se eu for ficar falando... Quem tá assistindo e me conhece sabe o quanto eu sou fã desse cara. E por falar em fã, eu queria te perguntar... Você tá fazendo foto. Faz tempo que você não vai ver, não é? O quê? A última vez que eu fui te ver, fui eu. Exatamente. Não, mas eu vou terça-feira. E você vai cantar. Pelo amor... Olha as ideias. Olha as ideias. Você é músico. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, não. Stand-up em você é ótimo. Mas você é um exílio e mono. Porra, obrigado. Sou foda. Tá ouvindo, mãe? Eu vou mandar isso pra minha mãe, cara. Beijo, mãe. Ó, mãe. Eu vi ele no Som Brasil, que passava às 10 horas da manhã. Não precisa falar também. Precisa? No Gugu. No Gugu melhor. Faustão. É, programa livre, cara. Você viu no Som Brasil, era com aquele... Tiro-lim, tiro-lim. É! Que fazia o prêmio de tango break. Caramba. Bom demais. É isso mesmo que faz. Eu não ia vir a vida, eu ia tocar você. Eu não entendi o que ele falou. Ô, Kriber. Se você tivesse oportunidade. Tá. Banheiro de qual famoso? Eu digo famoso, na verdade não é essa pergunta correta. Banheiro de qual ídolo você gostaria de usar? Qual artista? Que você vai falar, mano? Sem sombra de dúvida, estivinhou, né? Pegou pesado, hein? É o rei do melisma, né? Não, o rei Charles não dá mais porque ele subiu. Já foi nessa, ele acho que nem tá usando o banheiro dele mais. O Michael, por ser sistemático, não gostaria. Imagina o banheiro. Eu não deixaria também eu entrar. Mas o Steve, porque ele pega as coisas no tato, entendeu? Então, ia ser tudo perfeito. O banheiro dele é tudo... E musical. Métrico. Imagina só. Totalmente musical. Você levanta a tampa, já dá um dó. Puxa, descarga. Já vem uma gaita dele. Tudo fácil. Sensacional. Eu concordo plenamente. Eu sou muito fã do Steve Wonder. E eu tenho dúvida entre o rei Charles e o Steve Wonder. E eu ainda acho que eu vou de Steve Wonder. Não, mas é porque o Steve é a nossa época. Mas pra existir o Steve Wonder, tem que existir um outro cego que enxergou. Que foi o rei Charles. Que foi o rei Charles, é verdade. O Steve Wonder nunca enxergou, né? Tem uma frase, o Steve Wonder nunca enxergou. Então, o fato de um cara ter enxergado e depois de enxergado, acho que é mais ferrado. Deve ser uma merda. Você enxergar e não enxergar mais. Você tem glaucoma, você vai ficar certo. O médico mandou uns remédios assim, porque a vida da mãe era dura. Mas só que a mãe ensinou ele a ser gente. Canta aquela do Letkin Cole. Canta aquela do Charlie Brown. Ela pedia as músicas pra ele quando ele aprendeu, afinal, ele aprendeu o enxergando ainda. E depois que ele desenvolveu a história, a mãe dele era uma pessoa dura pra que ele soubesse que a vida era dura. Ela não amolecia pra ele, exatamente. Ela falou assim, nesse mundo não graça com nada, só com Jesus. Por quê? Porque ela já sabia que ele ia ser músico, ia tomar uns baques. Na época a droga era baque. Que ia ter um preconceito entre negro e branco. No ônibus você não ia andar no ônibus de branco. Inclusive era um problema quando ele formou uma banda, quando ele começou a tocar, que ônibus ele ia. Mas ele aprendeu os countrys, por isso que os countrys eram de uma região mais clara, né? Daí o cara falou assim, eu não vou contratar um negro cego ainda pra tocar a piano. Daí ele falou, não, mas eu toco o que vocês gostam. Por isso que eu acho. Eu acho que ele criou uma linha não só pra quem não enxerga, mas pra quem enxerga. Uma facilidade, porque nem todas as músicas dele são enjoadas ou com aquela mão de aranha. Tem coisa que é muito simples. É difícil assim, né? É difícil, mas eu acho que o Steve Wonder pegou isso do Ray Charles. Porque o Ray Charles gostava de country, daquelas coisas de notas cumpridas, assim, sabe? E aquilo divertia ele. Eu acho que a música, ela não tem coisa simples ou fácil. Ela tem coisas agradáveis e não agradáveis. Tem gente, às vezes, que deve estar com algum problema que só ele quer entender aquilo que ele vai fazer. O nego vai amar, mas não vai entender. É isso. O que não é pra entender. Exatamente, é isso. E tem coisa que não é pra entender, é só pra sentir. Só pra sentir. Sobe, não é pra absorver. Você vai chorando, sabe que tá chorando. É. Acontece assim. Exatamente. No rádio, assim, cai uma lágrima, vem um negócio e fala assim, mas eu não tô nem triste. Exato. Não pensei em nada. Você já chorou no banheiro ouvindo uma música ou cantarolando uma música? Não, no banheiro, não só eu, mas todos os meus filhos são assim. Sensíveis. Eles cantam no banheiro e eles colocam o aparelho do telefone na pia, porque dá acústica, né? Aham. É, eu faço isso também. Então, eles colocam na pia do banheiro, chamam na concha e tal, pra que o chuveiro não atrapalhe. O chuveiro vira um pau de chuva. E que música você já cantara louca, você lembra que te emocionou? Cara, uma por sinal, mas é uma música do Steve Wonder, que a Gal Costa gravou. E como eu não sei falar inglês? Quer saber, doeu demais. Doeu demais isso. E se doeu demais, eu não tava nem triste. Eu acho essa melodia fantástica. Tem uma outra também que eu gosto muito, que o Caetano gravou, que eu acho que eu não sei de quem que é, que é aquela assim, não vejo você. Na verdade, tem mais músicas. Eu mando lá três, pra não ficar falando muitas. Não vejo você faz tanto tempo, é verdade que eu sinto, é verdade que eu não minto, e agora que faço eu... A frase que eu mais gosto é essa aqui, ó. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a outro ponto, de me trocar de nessas vezes por você, só pra ver se eu me encontro. É genial. É genial. É foda. A frase que não existe, o cara que pensou estava muito mal. E eu choro por esse cara, minha mulher acha que é uma mulher que existe. Eu falo, não existe, mas poderia existir. Você é. Eu falo, você é. Uma música, uma música pra mim. E, desculpa. Tem a terceira. Também o Caetano gravou, do Pelinha. Mas não tem revolta. Tá, não. Eu só quero que você se encontre, tem salva de pé, que é bom. Essa também faz eu chorar também, porque eu acho que é uma história... Eu consigo, eu escuto música mesmo no filme. A música passa, quando ela tem um enredo legal assim, e o... Meu filho, Deus que me proteja, e onde quer que esteja. Aquela outra também, que é sertanejo, que fala assim, é... Vai rever meu filho, porque eu não vou quer. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida. O Pão, isso aí é milionário, Zé Rio. Tem que ter um carreiro pardinho, eu escuto música. Lembrar. Enfim. Isso aqui é uma enciclopédia musical, vocês não têm noção. E eu tenho uma que é a mais recente, que eu ouço, não sei, mexe muito comigo, que é a do Wanderly. Sabe o que eu amo esse tempo agora, meu amor? Quando eu descobri que ele morreu, eu chorei. É, eu também. E eu não sabia, eu nunca conhecia o cara. Eu amo essa música, é Aviões, como é que é? Morar no interior. O nome da música? É... Não sei o que é de antes. Aviões. Porra, tá foda, eu não lembro de nenhuma. Entender por que se agridem, se empurram pro abismo. Não, mas é isso mesmo. A gente sabe. É, enfim. O pessoal entendeu. É, o pessoal entendeu. A gente edita isso. E eu chorei porque... Esperando aviões. Esperando aviões. Esperando aviões. Errou! Deixa eu te perguntar. Que momento da sua vida ou uma pessoa, que é coisa boa, merece um banquete? Minha esposa. Você não é boba, né? Sem sombra. Minha mãe. Você é apaixonada pela sua esposa. Minha esposa e minha mãe. Inclusive, as duas estão agora em casa. Elas estavam juntas. E quando eu vejo as duas juntas, assim, eu... Você emociona? Não, me emociona não. Eu fico feio. É um dia que eu escolho, eu falo assim, hoje eu vou beber. E quando eu não vejo também, eu também falo, hoje eu vou beber porque eu não as abri. Quem merece ou que momento que merece descer pela descarga? Pode ser, uma pessoa ou um momento. Eu acho que os governantes não necessariamente os presidentes ou os de cargo grande. Mas a cúpula da Câmara Eleitoral, assim, porque eu vejo muita gente há muito tempo lá que eu nunca soube qual a razão dele estar ali e o que ele fez. A aprovação dele é alguma coisa. Eles estão ali para equalizar votos. Equalizar mesmo, dizendo. A palavra seria equalizar. Porque eles acabam se influenciando na religião. Eles acabam influenciando naquilo que a maioria dos brasileiros ou do mundo gosta de compartilhar, compartilhar, que seria o esporte, o futebol, coisas assim. E eles têm, de certa forma, o controle sobre tudo isso. Então eu daria descarga para o sistema. Porque o poder, ele tira a noção do que é real. E às vezes pessoas que deveriam estar em determinados poderes não estão por causa de um sistema que coloca outros. Descarga para o sistema, então. O negócio é explodir essa porra toda logo de uma vez, morô? Crigar, você tem um brother que te socorre? Você chamou, o cara vai te salvar em qualquer situação? Qualquer situação. Irmãozão. Irmão, irmão. Quem é essa pessoa? É o Ricardo. Trabalha com você. O Ricardo é o produtor do Crigar. Vamos ligar para ele, então. Vamos dizer que você é pronto. Doutor, empresário, amigo, tudo que eu te falei. Tudo misturado. Vamos ligar. Ligar para ele e perguntar se ele pode trazer um papel higiênico para você. Vou falar que eu estou onde? Fala que você está no centro de São Paulo, num restaurante. Tá bom, eu estou na luz. Está na luz. Puta que parião. A única luz que não é luz. Puta, eu falei para a luz agora. Não tem problema, mano. Vamos ver se ele te traz. Vamos ver se o Ricardo é brother do Crigar a ponto de trazer um papel higiênico para ele agora. Ele é. Ele é bravo. Tenho certeza disso. 9 e 9. Ele sabe o número de cabeça. É porque você pegou, mas eu já fiquei sem papel higiênico. Vamos ver uma voz, ver uma voz, ver uma voz. Vem uma voz. Tá, tá. Vamos entrar aqui. Alô? Oi, Ricardo. Eu estou com um problema sério aqui, irmão. O que foi? Eu estou perto da estação da luz aqui. Eu parei aqui para comer um negócio aqui. Eu estou perto da estação da luz, no centro de São Paulo. E eu parei aqui para comer um negócio e deu ruim. Sabe aquelas comidas que dá gelatina? Geralmente é gelatina. E eu estou no banheiro sem papel higiênico. Onde você está? Eu estou no banheiro. Eu estou chegando em casa agora. Não, mano. Mas você não tem como vir aqui. Eu espero. Eu não vou sair do banheiro. Eu já tranquei o banheiro. Mas, querido, para eu chegar ali eu vou demorar mais de uma hora, cara. Beleza. Eu estou com o cu sujo. Eu não vou sair com o cu sujo daqui. Não tem, cara. Eu não tenho coragem de pedir porque o restaurante está cheio de pacaçã, mano. Não, eu não vou limpar a bunda com a cueca. Não, mano. Fala sério, cara. Eu sou um artista, irmão. Ô, Ricardo. Ô, Ricardo. Ele está te xingando ainda. Ô, Ricardo. Quem está falando aqui é o Odinho, mano. Tudo bem? Ô, Odinho, beleza? Você está no banheiro com ele? Não, não. Não estou no banheiro com ele, não. A gente está gravando... Quer dizer, estou no banheiro com ele. O que você está fazendo no banheiro com ele? A gente está gravando um quadro. Fica tranquilo. Que ele não está com o bumbum sujo. A gente só fez um teste. Porque ele falou que você era muito amigo e que traria esse papel higiênico para ele correndo. E a gente já viu que você é amigo, mas não traria correndo, né? Até mesmo que vai demorar uma hora. Eu não tenho como me ajudar ele demorando uma hora, quando é que a bunda suja ali, né? Gênia. Mas fica tranquilo que eu estou cuidando bem dele, ele está limpinho. Obrigado, Ricardo. Tá bom, então. Abraço, mano. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. É. Você percebeu que você tem que rever... Tem que rever essas... Você conhece aquela pedra da bunda? Não. É rápida também para contar. Conta? Por favor. Um cara tinha uma esposa e tal, que ele amava bastante, tinha um casamento bem concrito e tal. Mas o que ele achava que era legal. A vida é perfeita, o trabalho é legal. Um dia, ele saiu atrasado para ir trabalhar. Quando ele saiu atrasado para ir trabalhar, quando ele foi para o ponto de ônibus, ele percebeu que ele esqueceu a carteira dele dentro de casa. Ele voltou, automaticamente estava os válidos de transporte, ele pegava ônibus e tudo mais. Quando ele voltou em casa, tinha um malandro rebentando o cheiro bom da mulher dele, o fiofó dela. Como diz um amigo meu, empurrando feijão. Empurrando feijãozinho. Empurrando feijãozinho. Empurrando comida toda, o tutu. Empurrando o tutu de embora. Aí, ele nem teve coragem de anunciar para a mulher, ele nem para o cara. Ele viu que o cara estava indo bem e ela estava gostando. Ele ficou um pioco aqui. Cara, daí ele foi para um... Designado, né, mano? Foi para um bar, né, cara? Beber. Aí, tu começou a beber, estava tomando um litro de uísque e chegou um outro cara no centro de São Paulo também, por incrível que pareça, onde eu estava lá. Na louça? É. O cara chegou e sentou assim, cansado. Viu o cara deprimido lá com o litrão de uísque e falou assim, mano, por que você está desse jeito? Ele falou, mano, na minha vida aconteceu tudo errado, cara. Eu tinha um casamento perfeito, uma família perfeita. Saí de casa, esqueci minha carteira, já saí atrasado para ir trabalhar, voltei para pegar minha carteira, tinha um leilão arrebentando o tutu da minha mulher. Tutu, né? O tutu da minha mulher. Eu não tive coragem, mesmo sendo marido, de falar nada, porque ela estava gostando. Eu estou decepcionado. Eu tenho vontade de morrer. Ele falou, não, fica calmo, cara. Fica tranquilo. Eu estou procurando emprego aqui no centro de São Paulo também e eu achei uma vaga ali, um trabalho ali que não era muito bom, mas eu estou precisando trabalhar porque eu estou desempregado. Peguei o viaduto do chá ali. Quando eu peguei, ele estava no meio do viaduto do chá, assim, de um desarranjo na barriga, né? Daí eu falei assim, eu vou correr um pouquinho que eu vou achar um bar, um banheiro, alguma coisa. Eu tentei correr. Quando eu tentei correr, mano, não deu certo. Veio, desceu a lama toda aqui. Aí, supostamente, o cara que estava com o problema da mulher falou assim, mano, eu estou contando uma história que eu estou acabando com a minha vida. Minha mulher me traindo, perdi meu emprego. Eu estou ferrado, cara. Ele falou assim, mano, eu estou te dando um conselho para você aprender. Você não pode convivar na sua bunda. Mas o que é convivar na bunda dos outros? O cara não sacou a mensagem. Não, está preocupado com coisa que eu estava com a minha aqui. Ela me traiu aqui. Eu controlo. Eu não controlo. Eu não controlo. É um ditado aí para você que acha que vai controlar. Quer controlar a bunda dos outros? Não tem bom de controlar a própria bunda. Não. Isso é genial. Cada um respeito a bunda é que tem. Exatamente. Por isso que nós estamos no banheiro. Por falar isso, a gente podia seguir para terminar esse bate-papo maravilhoso fazendo um som. Vou ser tocando. Pode ser? Pode. É óbvio que a gente gosta muito de Javan. Muito, muito. Muito, muito. A gente já conversou muito sobre isso. A gente já fez um stand-up. Você me pegou de surpresa. Eu tenho esse vídeo. Você é terrível. Eu não vou mais o seu. Eu vou, mas eu vou disfarçado. Vou comigo ardinho. É tão louco. Desde a primeira vez, né, cara? Desde o primeiro dia que a gente nem se conhecia. Não, você sempre me chama. É uma honra, cara. E você também sempre me chama. Não, mas eu sei. Mas você me chamou aquele dia. A gente fez coisas que não tinha. Não tinha combinado nada. Quer dizer, a gente nunca faz nada que combina, né? Nada. Mas por isso que combina. Exato. E você falou isso, hein, Cogida? Que o gostoso é não combinado. É, exato. Vamos fazer um Javan, então? Você reconhece essa. Quer me deixar, não sei porquê Deixa eu pensar pra, sei lá, ver O que fazer pra você ficar Sem teu amor a vida passa em mão Se você for o que é de vidro Quebra no meu coração Seu olhar é lindo Ver você sair é demais Por favor, não faz Me dizer adeus Vai me botar a perder Tenha calma, não se vai Eu tô deixando minha fé Te prometo se virar Sempre do jeito que você quer Um amor de mulher Tem aquela poesia dele no final Aí tem aquela poesia dele no final Meu amor Nunca se ausentes de mim Para que eu viva em paz Para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim No mundo sem você Você ama o poema de milícias, eu acho É lindo demais, né? Vagabundíssimo Crígor, muito obrigado Para com esse dinheiro Não ganho mais, hein? Pelo amor de Deus Você me emocionou muitas vezes Nem minha mulher faz isso Dentro de um banheiro Dentro de um banheiro Nem toma mais banho Só na banheira Dentro de um banheiro Se arrepiar Eu também Uma honra Muito obrigado Muito obrigado Tamo junto Compartilha Dá um like Redes sociais do Crígor aqui Dedinho assim Eu sou aqui Aqui Exatamente Vamos no seu show